Música Mas tu é muquirana mesmo, né? Me deixou lá na porta do Projá, que horas te esperando e não apareceu? O que que tu foi fazer lá? Você não sabe o que eu fui fazer lá? Eu não te falei que eu tava precisando de uma ajuda, que eu tava precisando da sua força? Mara, eu combinei alguma coisa contigo, tá maluca? Ah, tô maluca. Tá com amnésia de verdade, é? Ah, é? Tô com amnésia, é. Eu já vi tudo, sabe? Você tá um miserável, sabe? Você tá igualzinho o Bernardinho e a turma dele. Me deixou numa piora, eu sou sua amiga, meu amor. E você me deixou, foi numa piora lá na porta, tá entendendo? Não foi só eu que me arrumei não, Mara. Teu bebê querido também. Ah, é por quê? O que que você tá dizendo? O que que é isso que você tá falando do bebê? É só você entrar e conferir pros teus próprios olhos. Ele tá com uma outra aí dentro. Matinho, nada nem ninguém vai nos afastar. Nós vamos ser felizes pra sempre, todos juntos. Aê, hein, Fernandão, avô bem. Ah, cachorro sem vergonha. Você tá pensando o quê, hein? Você tá achando que eu vou pegar meu xifre? Vou enfiar o rabinho no meio das pernas, é? Tu vai ver agora, o bicho vai ver que... Porque eu sou pequena, mas eu sou danada, hein? Vambora! Sou louca? Aqui, 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 aqui. Vai atrás dela, vai, seu cachorro vira-lata. Vai logo atrás dela. Vai. E eu posso ir. Calma, calma, desse jeito o restaurante vai à polícia, não é? Ah, é. E eu vou acabar indo pro cemitério. Não, 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 eu não vou te matar, não, tá? Eu vou é fazer um estrago aí pra você largar a mão, você sem vergonha. Segura essa doida, gente. Segura essa doida, você é maluco. E solta, hein, gente. Gente, ajuda aqui, por favor. Cuidado, gente. É isso, não, não, tá? Leva essa doida pra fora daqui, vai. Leva essa louca daqui, vai. Leva essa doida daqui. Gente, volta aqui. O pior é que os clientes estão saindo sem pagar. Pelo menos todo mundo saiu vivo, né? Ai, meu Deus, bem que ela vive dizendo. A Mária é pequena, mas é danada. Caraca, fica aquele negócio ali, rapaz. E parece que a Bruaca voltou. E voltou com tudo. O Bernardo da Mulher é uma perda, né, Bernardo? O Bernardo quer mandar eles me soltarem, hein? Só se tu prometer que não vai me matar, não vai me agredir. Se fosse o senhor, não arriscava não, hein? Não, 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 pode deixar, pode deixar. Gente, eu me garanto. Pode deixar, solta, solta. Pode mesmo, tem certeza? Na boa. E aí? Pra lá, hein? Eu me garanto. E agora? Peraí, Amara, volta aqui. Porra, Amara. A gente quer conversar, Amara? Peraí, dá um pimpinho. Pachora, agora é chupo de família, né? Amara, volta aqui, mulher. Tenta me entender, meu Deus. Já vamos conversar. Onde é que tu tá? Eu tô pronta a maior safadeza comigo, depois some. Tu queria o quê? Me senti liberado. O que é isso? Como é que tu vai? Vou embora. Mas como? Tu acabou de voltar? Eu voltei mesmo. Vai viver. Eu voltei porque eu vi que eu não sei viver sem você. Agora, o que que acontece, hein? Eu encontro você lá naquela safadeza com aquela lambisgoia. Não comece a inventar. Pelo amor de Deus, Amara, não comece exagerado. Tu é que aprontou a maior das crocô de laje comigo. Isso sim. Aprontei, tá? Aprontei mesmo. Pronto, assumi, tá bom? Eu roubei aquela calcinha e botei na tua bolsa com medo de ser presa, de ser pego e flagrante. Mas eu me arrependi disso. Ah, se arrependeu. Se arrependeu tanto que não teve nem coragem de ir lá na delegacia pra me tirar da cadeia. Porque eu fiquei com medo de ser presa, tá? E, ó, quer saber de uma coisa? Você sempre soube que eu não prestava mesmo? E eu sempre soube que eu não era santa? Agora, a gente sempre se entendeu, bebê, tá? Você acha mesmo que você ia se dar bem com aquela outra? Ah, a Nadir é uma pessoa bacana. Ah, a Nadir é uma pessoa bacana, né? Uma pessoa bacana. Né? Uma pessoa bacana, uma pessoa sem experiência. É isso que ela é, tá? Nunca pensei, viu, bebê, que você fosse fazer isso comigo. Você ia me apoiar lá. Isso que você fez, ia me apoiar lá pelas crocôs. Ah, não comece a exagerar, Mara. Menos, faz favor, menos. Tá legal? Menos. É muita humilhação pra uma mulher, viu, bebê? Que isso, Mara, por favor. Ah, meu Deus, não comece a chorar. Por favor, não comece a chorar. Você me humilhou à frente de todo mundo, sabia? Na hora que você fez comigo, partiu meu coração, me deixou na lama. Ah, Mara, por favor. Comece a chorar que eu não sei o que eu faço. Eu não posso te ver chorando, meu Deus do céu. Entendo uma coisa, pô, eu sou homem, sabe? Eu tenho minhas fraquezas. Tu tinha sumido, eu me senti liberado, entendeu? Ah, é, você se sentiu liberado. Aí, por causa disso, você vai beijar a primeira lambisgoia que aparece. Pega até mal, sabe, ser corneado por uma magricela daquela. Eu sempre achei que você gostasse de substância, sabe? De carne, sabe? De uma mulher boa igual eu, não daquela porcaria lá. Mas eu gosto, eu gosto, é verdade. Me solta, me solta. Amara, por favor, vamos esquecer tudo isso, passar uma borracha em cima disso. Eu te juro, já estava começando a ficar com saudade de ti. Ah, é? Estava com saudade de mim? Não, Amara. Mas você fica sabendo de uma coisa. Homem em mim só me corneia uma vez, tá? Eu vou embora daqui, tá? Você que fique aí. Amara, não faz isso. Não faz isso, volta aqui, não faz isso. Pode sair daí, dá licença, vai. Sai daí que é a manchão, tá? Amarinha, volta aqui. Volta aqui, eu não sei viver sem você. Sabe? Não sei. Vamos passar uma borracha em cima disso tudo. Vamos esquecer tudo, Amara. Borracha eu devia passar sabe aonde? Nesses anos todos que eu perdi minha juventude com você. Juventude? Não, Amarinha, por favor. Por favor, fica. Por favor, gente, acorde aqui. Eu não sou ninguém, essa mulher, por favor. Por sério, Amara. Pô, o pai tá nervoso mesmo. O pai nunca mijou fora do penico? Nunca mijou fora do penico? Foi a primeira vez. O senhor não quer dizer que ele não gosta de você? Não, eu gosto, eu gosto. Eu amo, eu amo. É, então agora você vai ter que provar, tá? Não, sim, mas como? Não sei, vire-se, tá bom? Não, por favor. Não, 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 não. Se vocês pensam que vão se livrar de mim, pode tirar o cavalinho da chuva, que eu vou, mas eu volto. Tchau, tchau.